De novinha até piranha, todo mundo escuta ele O Alacenica, olha o nome, olha o nome da putaria envolvente O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique DJ Dazinho tá com bom, vou pagar, vou pagar com bom Vou pagar, vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar, vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar, vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdim pra te levar pra suíte Hoje é Socadão na toa, Tcheka naquele pique Hoje é Socadão na toa, Tcheka naquele pique No baile da favelinha é só hotaria Os trafica faz acordo em troca pelo lancinha E soca minha bucetinha Hoje é socadão na tua tchaca naquele pique Caralho, soca minha bucetinha E assim, assim, ó Soca minha bucetinha Hoje é socadão na tua tchaca naquele pique Hoje é socadão na tua tchaca naquele pique Então vai se acostumando, vai se acostumando Ola, Série, Caio, Cria, que geral tô compilando DJ tá assim, ó pra tocar Que geral tô compilando DJ tá assim, ó pra tocar Que geral tô compilando O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique, o papai tá bonitão Nós tamo naquele pique bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique DJ tá assim, ó pra tocar Vou pagar, vou pagar, vou pagar, com bom Vou pagar, vou pagar, com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão na tua tchaca naquele pique Hoje é socadão na tua tchaca naquele pique No baile da favelinha, é só botaria Os trafica faz acordo em troca pelo lancinha E soca minha bucetinha Hoje é socadão na tua tchaca naquele pique Caralho, soca minha, soca minha, soca minha bucetinha Soca minha bucetinha Hoje é fojé, focadão na tua chaca, naquele pique Então vai se acostumando, vai se acostumando Olha a série, caiu, cria, que geral tá copiando G.J. da C.O. Atocan, quisiera autocopiar G.J. da C.O. Atocan, quisiera autocopiar